Música Outro assunto aqui meus diretos pares que eu vou trazer a vocês Eu, nas minhas andanças lá pela internet, lá pelos portais da transparência Principalmente dentro da Calcaia Eu encontrei um pagamento efetuado à empresa Cardoso Construções Civis Limitada No valor de R$ 789.985,01 Trata-se de um pagamento pela reforma de quadra das escolas municipais Nas localidades de Catuana, Cauípe, Cigana, Itambé, Arianópolis, Coité, Pedreiros Nova Metrópole, Pacheco, Parana, Genaiguaba, Grilo, Matões, Primavera, Jurema, Merchanton, Guajiru, Cumbu, Caraturi Então essas foram as localidades Mas eu quero dizer para vocês, eu fiquei com vergonha de ser vereador em Calcaia Eu, o Dut Por que eu estou dizendo isso? Porque eu fui fiscalizar essas obras Em particular, Catuana Fui com o meu assessor ali, o Ricardo Sábado de manhã, 8 horas Para não dizer que eu estou mentindo Passe lá no seu Antônio Fernando Estava o seu Antônio, estava o seu Anel Na volta eu passei lá Porque eu ia pelo Salgadinho Mas eu fiquei com vergonha, pastor João Andrade 9 refletores foram trocados Na quadra de esporte da escola lá da Catuana 9 refletores Os alambrados todo Tudo rasgado, aqueles alambrados de ferro Que vocês conhecem A única coisa que foi feita na Catuana Foi a troca de 9 refletores Calma, tenha calma Vereador do Samuel Foi 799 Foi pago 789 Eu tinha até pedido Vossa Excelência, né Que passasse para Aí, Catuana, eu venho Passo no Cauípe A única coisa que foi feita lá, minha gente Não foi pintado não Foi passado o pincel Aquela pintura que você vai passando aqui E você vai para frente Não tem segunda mão, não Tá? Só a linha avô É, só a linha avô Lá no Cauípe Isso aqui é no Cauípe No Cauípe Tinham as telhas que foram arrancadas E não trocaram Tá lá, as telhas estão no chão Não foi feita a troca E foi feita a canalização Isso aí foi feito bem feito O restante Deixa eu terminar Como é o nome da empresa? Cardoso Construções Civis Limitadas É um português também aqui Deixa eu dizer Eu fui a outra Que foi a outra Que nós falamos Ah, a Primavera A Primavera A Prima... Hã? Não, Cauípe eu já falei aqui A Primavera Na Primavera Tem alguma coisa feita Porque o alambrado É dentro da escola Então realmente tiveram que fazer Uma troca de alambrado E passaram a tinta também Né? Nos alambrados E... Também passaram o pincel Pra mim não é pintar não É passar pincel Né? E também a calha da água Que tinham ajeitado Já tava A força de alguma chuva Que deu por lá E arrebentou Tava esculhambado de novo E agora de manhã E agora de manhã Eu passei Na Iparana Lá no Adriano Martins A construção Pacheco, né? Lá no Pacheco Gente Tá caindo Tem uma Uma Não é o nome daquilo Se eu tu que gosta de construir Aquela Tesoura de De ferro É a estrutura metálica Da estrutura metálica Tá caindo E tá aqui na relação Ó Tá aqui na relação Né? Tá aqui na relação Pô gente Vamos fazer isso direito Vamos gastar Vamos 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 fazer jus Pelo menos Eu 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 A credibilidade Que o povo dá A A A A A Agentes Políticos Vereador Prefeito Secretário Eu lhe dou Deixa eu só Concluir Então Vocês mesmo Podem fiscalizar Isso Entra no portal Da transparência Vamos ter essa cultura Vocês que gostam De fazer isso E vamos ajudar O município a crescer Porque dessa forma Aqui nós só vamos Para trás Nós só vamos Para trás Lá no Mestre Antônio Lá na escola Nelicaúla Que eu sempre Estou por lá Foi a mesma coisa Só fizeram a pintura A pintura Lá do Da estrutura Metálica Eu chamo de pintura Mas para aquilo Para mim não é pintura Não É passar o pincel Então eu acho Muito dinheiro Se tem que fazer Reforma Vamos fazer direito Mesmo que faça Não faça das escolas Totalmente De todas Mas vamos Todo ano Você pode fazer Duas, três reformas Com esse dinheiro aqui Para deixar As quadras realmente Com o devido Estado de conservação Que possa existir